Vou colocar a máscara, por favor. Olha, eu curado por favor. Mas por decreto eu sou obrigado a ele. Não, mas eu sou obrigado a ele. Por favor, desembarcou um pouco. Desembarcou. Tio, o senhor se eu tô com os amacinhos aqui, ele quer fazer de vomitar com 450. Ele faz 4 mil metros. Aí eu peguei a maceia e se eu tô comendo a cara dele. O senhor quer jogar na sua cara? Cara, faz aquilo. O senhor vai jogar na minha cara? Não, não faz isso. Vai fazer ou o senhor joga na minha cara? E o senhor já fala com o Daubel. Então tá bom, pode ligar pro Daubel. Liga pro Daubel. Liga pro Daubel. Por aí o senhor tá sendo polícia. Exatamente. O senhor não é polícia. Eu tenho nada, eu segui o município. Não, 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 não. Não tenho autoridade nenhuma. Tá bom, não tenho autoridade nenhuma. Eu tenho autoridade de ter atuando, o senhor não se quer ver. Tô, tá aqui, Daubel. Liga pro Daubel. Tá ligando. Fala pra cá. Fala pro local. Não, 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 não. Eu quero falar com ele. Fala pra cá. Olha ele, cara. Não, eu não vou falar com ele. Ele liga no meu celular. Se ele quiser, ele liga no meu celular. Ah, e ele tem que ligar pra você. Exatamente. Ele liga pra mim. Se ele quiser, se ele quiser fazer alguma coisa pra mim, ele liga pra mim. Eu vou pegar o celular do céu. Finalizando 13 horas. Daubel. 13 horas. É, desbacadura, Eduardo Siqueira. Siqueira, qual o senhor tá falando? Corro bem aí, o senhor, tudo calmo. Eu tô aqui com um analfabeto, que me conheceu aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, eu vou ligar pra ele, porque eu tô andando sem marco. Só tô eu, na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo a multa, e ele disse que é autoridade. O senhor não tem... Eu expliquei de novo. Eles não conseguem entender. Aí eu falei, mas o senhor vai falar com o Daubel. O Daubel é que fale comigo. Eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Que eu sou o celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Eu vou passar o telefone, Daubel. Eu não vou falar com o senhor. O Daubel tá aqui. Eu não vou falar com o senhor. Eu não vou falar com o senhor. Se você jogar em via público, você vai ficar no stage via público.